A Polícia Militar realiza a operação Volta às Aulas para poder garantir a segurança dos estudantes e também das atividades escolares agora no início do período letivo. Nas cidades do Campo das Vertentes, além do reforço do policiamento nos horários de entrada e saída das escolas, os militares também visitam instituições de ensino, conversam com os trabalhadores de educação e também com os estudantes. Os objetivos dessa operação são de aumentar a segurança por meio da presença da Polícia Militar, fortalecer a relação da corporação com a comunidade e resolver de forma rápida ocorrências que surjam nesse período. O capitão Lossky, da Polícia Militar, falou mais sobre a operação. Vamos assistir. Fevereiro é o mês de retorno às aulas e a Polícia Militar, atenta a esta demanda, está intensificando as suas ações junto à comunidade escolar, realizando um patrulhamento preventivo, reuniões com os professores, com os profissionais das escolas e intensificando a presença nas escolas para inibir a criminalidade nesses locais. É sempre bom lembrar que, devido à volta às aulas, o trânsito geralmente fica mais lento. E é importante que os pais e alunos prestem atenção nas sinalizações e os seus pais tomem conta da ida e da volta à escola. Pais, orientem seus filhos a não pegar carona com desconhecidos ou pessoas não autorizadas. Dicas importantes para garantir a segurança das crianças, dos adolescentes que agora voltam às atividades escolares.